Eu recusei a aposentadoria de senadora. Sério? Sim, com certeza. Não se arrependeu? De jeito nenhum. Eu ia estar muito arrependido. Não, não me arrependo. Eu apresentei um projeto quando eu era deputada estadual para acabar com a aposentadoria de governador no Acre. Até conseguimos, depois voltou de novo. 81 senadores, 513 deputados. Esse pessoal vai lá, fica 8 anos e se aposenta, certo? E você, o Temer, quer que trabalhe 49 anos para poder fazer juiz aposentador integral.